Nos próximos capítulos a vida da gente o mundo está acabando em tragédia Ana está em coma por caso de um acidente Manoela conta para o Rodrigo que ele é o pai da Júlia e Cris preocupada em dar um golpe de barriga no Jonas o seu marido ela consegue deixar o homem fora de si deixe nos comentários a sua opinião nesse vídeo você ficará sabendo como tudo vai acontecer mas antes clica no botão gostei é muito importante para nós se não for inscrito inscreva-se nosso canal ative o sininho assim você não perde nenhuma novidade da sua novela favorita aproveita e me conta de que cidade você está assistindo louca para engravidar Cris está fazendo de tudo para conseguir dar um golpe em seu marido ela quer um filho do advogado poderoso e rico está pensando na pensão e terá por muitos anos vai entrar na onda da Vivi uma é socialite falida que vive de favores financeiros de suas orientadas que aproveita sua influência na classe alta ela orienta a mulher do Jonas conseguir o seu objetivo fazendo com que ela a lei é o livro que está todo marcado nas partes principais para convencer o marido a fazer assiminação uma vez que ele fez vasectomia irreversível vivia calma sua clima e moza Deus já te deu esse rosto esse corpo deixa parte de pensar comigo ok presta atenção a partir de hoje este será o seu livro de cabeceira aliás literalmente porque ao invés de ir para a cama fazer amor com seu marido você irá se atracar com esse volume à noite após noite compreendeu Vivi manda ela olhar o primeiro capítulo onde fala sobre a falta de apetite sexual quando o desejo da maternidade não vem você pode fingir que não tem ou pelo menos não tem mais por enquanto uma greve de sexo querido nada zero abstinência total 100% castidade não precisa decorar basta apenas você ler a ele cada vez que ele te procurar você deve parecer perdida nessas páginas buscando compreender a razão da sua tristeza e do seu desinteresse Cris faz tudo que a professora orientou ela diz que não está com vontade e começa a ler pedaços do livro onde diz que o libido vai embora no momento que ela não pode ser mãe o advogado fica de boca aberta com essas atitudes o manual do golpe do baú e começa a dar resultado a personal acorda procura pelo exemplar de sua cabeceira mas não acha a obra onde que está pergunta a loira marido onde o que está o que nossa vida sexual rebate deve ter se perdido em algum momento mas eu estou decidido a recuperá-la a personal não cairá no papo furado do advogado olha não se faça de desentendido não você sabe muito bem do que eu estou falando eu quero saber onde está o meu livro espero que na caçama de um caminhão de lixo bem longe daqui Cris fica chocada com a atitude do marido antes de você ficar brava comigo será que você podia ouvir a minha proposta pode ser o que você acha no lugar desse livro eu concordar em ir com você até a clínica disseminação e ouvir o que eles têm a dizer a esposa interesseira fica feliz diz que sabia que o advogado e abrir seu coração e a cabeça para a ideia de ter ser terceiro herdeiro e olha eu vou voltar a ser como antes livre leve despreocupada só sua promete a garota que logo se joga nos braços do veterano para fazer a sua alegria o que será que vai acontecer deixe nos comentários a sua opinião se não for inscrito inscreva-se nosso canal ative o sininho das notificações para receber nossos próximos vídeos e clique no botão gostei é muito importante